Série Os 10 Maiores Criminosos do Mundo Dennis Heider Vocês estão preparados para o vídeo de hoje? Hoje iremos ver o quão de fato nós não conhecemos ninguém e que podemos estar dormindo sobre o mesmo teto que um serial killer. Já deixa teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Conheça agora a história de Dennis Heider, um cidadão exemplar, mas não tão exemplar assim. A tarde de 25 de fevereiro de 2005 era uma como outra qualquer na vida da norte-americana Carrie Housel. Então, com 26 anos, ela havia se mudado há pouco tempo para a cidade de Detroit, no estado do Michigan, junto com seu marido e antigo amor de faculdade, Darian Housel. Seus planos para o futuro foram interrompidos quando, naquela tarde, oficiais do FBI bateram à sua porta para contá-la que seu pai, Dennis Heider, era ninguém menos que o assassino BTK, responsável por 10 mortes na cidade de Huitita, no Câncer. Housel escreveu em sua autobiografia que não pôde acreditar no que ouvira. Foi só depois, lembrando da história do pai e ouvindo suas confissões, que a jovem encarou a verdade. Seu carinhoso e amado pai era, na verdade, um serial killer procurado a nada mais nada menos do que 30 anos. Família Tradicional Norte-Americana Dennis Heider nasceu em 9 de março de 1945, na cidade de Pittsburgh, no Câncer, o primogênito de William e Dorothea Heider. O garoto teve uma infância relativamente normal, se comparada com a de outros assassinos em sério. Segundo seus familiares, ele fazia molecagem, como torturar animais ou roubar peças íntimas das vizinhas, o que não era algo muito incomum na época. No começo dos anos 70, após um breve período em que estudou na Universidade Estadual de Huitita, Heider ingressou nas forças aéreas dos Estados Unidos, passando os anos seguintes no exterior, em missões na Coreia do Sul, Turquia, Grécia e Japão. Quando voltou à Terra Natal, Heider trabalhou e estudou em diversos locais, se formando em Administração de Justiça em 1979. Nessa época, o norte-americano já havia se casado e tido dois filhos, um menino e uma menina, com a companheira Paula Dyett. Além disso, mantinha hábitos antigos, como participar do grupo de escotismo da região e frequentar assiduamente a Igreja Luterana de Cristo da cidade, da qual, inclusive, foi eleito presidente do Conselho de Congregação. Cinco anos antes de se formar, em 1974, Heider começou a trabalhar em uma empresa de segurança, onde instalava alarmes de segurança. Anos depois, o homem relatou que alguns clientes diziam estar preocupados com um assassino à solta na região. O que não sabiam era que o criminoso estava mais perto do que imaginavam. Não é fácil matar. Era janeiro de 1974, quando Heider cometeu seus primeiros crimes, assassinando quatro dos cinco membros da família Otero, que vivia em Huitita. Como contou em suas confissões, o serial killer entrou na casa durante o dia onde amarrou e estrangulou os pais e os dois filhos mais novos do casal. O mais velho teve a infeliz surpresa de descobrir os familiares mortos quando voltou da escola. Matar, contudo, não é uma tarefa fácil. De acordo com seus relatos, em diversos momentos, as vítimas despertaram após serem estranguladas, fazendo com que o assassino colocasse sacos plásticos em suas cabeças para que sufocassem. Eu nunca havia estrangulado alguém antes, então não sabia exatamente quanta pressão ou quanto tempo eram necessários, disse Heider em seu julgamento. A última a morrer foi Josefine Otero, então com 11 anos. Depois de matar os pais da garotinha, Heider assassinou seu irmão e então ela. Seu corpo foi amarrado e encharcado com esperma do criminoso, que teve o cuidado de limpar após cometer as atrocidades. A polícia prendeu três suspeitos pelo assassinato da família Otero, mas Heider não pôde lidar com isso. Precisava de publicidade. Foi aí que resolveu escrever uma carta detalhando o crime e a colocou dentro de um livro, que deixou em uma biblioteca da cidade. Então, deu um jeito de informar a imprensa sobre o fato, sem revelar sua identidade. E quando os jornalistas foram investigar a dica, descobriram a carta e reportaram o ocorrido para a polícia. Comece então, neste momento, a caçada das autoridades pelo criminoso, que duraria 30 anos. Surge o BTK Ao que parece, Dennis Heider aprendeu rápido. Tempos depois, ele invadiria a casa de Katie Bright, determinado a matá-la. O assassino não contava com a presença do irmão dela, Kevin, mas, já que estava lá, decidiu executar os dois. Por um golpe de sorte, Kevin sobreviveu ao ataque e conseguiu fugir, relatando o ocorrido à polícia, que, a princípio, não relacionou o novo crime com a família Otero. Além de Kevin Bright, apenas uma pessoa se livrou das mãos de Heider, Anna Williams. Como confessou em carta enviada para a mulher, ele chegou a invadir sua casa para matá-la. Mas, como a senhora de 63 anos demorou para chegar, o criminoso desistiu, fazendo com que ele apenas roubasse alguns de seus pertences. Foi em 1978 que Heider resolveu se comunicar com a mídia novamente, dessa vez enviando uma carta macabra em que confessava a autoria de sete assassinatos. Além disso, o assassino descreveu seu procedimento padrão, que consistia em amarrar, torturar e matar. Bide, Torture and Kill, em inglês, formando a sigla BTK. Como serial killers não mudam o modus operandi, não mudarei o meu, escreveu. Como se não bastasse, o criminoso ainda sugeriu apelídeos para si mesmo. Estrangulador poético e o asfixiador estavam entre as opções. Mas o que acabou pegando foi assassino BTK. Até porque era assim que ele assinava as suas cartas. Heider matou mais mulheres. Uma delas foi sua vizinha, Nancy Fox, cujo corpo ele fotografou perto da igreja que eles frequentavam. Como explicariam em suas confissões, ele mantinha uma rotina, espionar as vítimas, invadir suas casas enquanto estavam fora e amarrá-las enquanto estavam dormindo. Então, coletava coletava suvenires e fugia, deixando os corpos ainda amarrados para serem encontrados por outras pessoas. Algo que diferencia BTK de outros assassinos em série, como Eddie Kemper, é o fato de que ele não praticava necrofilia com os corpos das vítimas ou as estupravam. Segundo ele, sua satisfação sexual ocorria enquanto ele estrangulava as mulheres. Anos sabáticos Heide fez sua última vítima em 1991, entrando em uma espécie de período sabático. Nessa época, BTK viveu uma vida normal, ao lado da esposa e dos filhos, participando de encontros da igreja e liderando encontros de jovens escoteiros. Foi só em 2004, quando o FBI já havia fechado o caso BTK, sem encontrar respostas, que o homem voltou a se comunicar com a mídia. 30 anos haviam se passado desde os assassinatos da família Otero e a imprensa de Wichita noticiava o fracasso da polícia, especulando o que poderia ter ocorrido com o responsável pelos crimes. Isso porque, como já havia sido observado, um serial killer não para de matar. Ou ele morre, ou ele é preso por algum outro crime. Para BTK, a ideia de ser confundido e dado como morto era insuportável. E assim, resolveu escrever para as autoridades após 25 anos em silêncio, o que o levaria a cometer um erro crucial. Polícia e Ladrão O norte-americano passou a enviar pistas para a polícia de diversas formas, todas assinadas com um símbolo próprio, que a polícia já sabia ser do verdadeiro BTK. O símbolo, no entanto, ainda era desconhecido para a imprensa e a população em geral. As pistas evoluíram tanto que, em dezembro de 2004, um civil encontrou uma caixa suspeita contendo uma boneca Barbie amarrada como um dos membros da família Otero, tal como a carteira de motorista de Nancy Fox. Um mês depois, a delegacia recebeu um cartão postal, que levou os policiais a rastrear em uma caixa de cereal jogada no lixo. Nela, havia uma pergunta. Posso me comunicar por um disquete sem ser rastreado até um computador? Sejam honestos. A polícia assegurou ao criminoso que disquetes eram impossíveis de rastrear e foi aí que BTK deslizou. BTK comete um erro. Dias depois dessa comunicação, um envelope chegaria a uma estação de TV em Huitita, contendo um disquete roxo de 1.44 MB. O FBI, então, descobriu que o item foi utilizado em um computador da Igreja Luterana de Cristo e mais que isso que o criador da pasta de arquivos era um homem chamado Dennis. A polícia, então, obteve uma amostra de tecido celular da filha de Heide, Carrie, e a submeteu a um teste de DNA. A amostra permitiu que o material genético da jovem fosse conectado com o do pai coletado em uma das cenas de crime de BTK. Foi assim que, em 25 de fevereiro de 2005, Heide foi parado e preso pelas autoridades enquanto estava no caminho para sua casa. O homem não resistiu à prisão. Vocês me pegaram, afirmou. Então, passou mais de 30 horas conversando com os policiais responsáveis pelo seu caso, explicando detalhadamente como havia cometido cada um de seus assassinatos. julgamento e prisão. Em março de 2005, Dennis Heide foi oficialmente acusado de 10 assassinatos e sua fiança foi fixada em 10 milhões de dólares. O criminoso se declarou culpado por todas as acusações e mais uma vez explicou detalhadamente o que havia feito com todas as vítimas. Paula Heide se divorciou de Dennis em uma separação de emergência. Enquanto isso, o resto da família demorou anos para se recuperar das acusações. O filho do assassino se mantém fora da mídia, mas sua irmã, Carrie escreveu uma autobiografia e relatou em entrevistas recentes trocar cartas com o pai. Percebi que estava apodrecendo por dentro. Eu não perdoei meu pai por Deus. Eu tive que fazer isso por mim mesma. Dennis Heide ainda está vivo preso e preso na prisão de Eldorado no Câncer. E aí, gostou desse vídeo? Como faz para dormir agora sabendo que não podemos confiar em ninguém? Deixe um comentário falando o que achou do vídeo, deixa teu like e se inscreve no canal. Não esquece de enviar para todos os teus amigos e nos ajude a continuar crescendo por aqui. até o próximo vídeo.